Esse morro agora não. Ah, morcão. Ah, ótimo, agora eu tô lutando com dois mestres, sozinho. Ah, muito obrigado, o senhor é uma ótima pessoa. O senhor falando morro agora não, foi a primeira coisa que eu fiz. Me obedeça. E a pergunta é, eles estão se batendo? Não, eles estão me batendo. Eles se juntaram em mim. Seja muito bem-vindo, menino, seja muito bem-vindo, menino, para o quarto episódio de V-Rising, aqui do Omni. Eu sou o Mancha. E eu sou o Vitor, rapaz. Agora é com teto. É, agora nós estamos mais sem teto, literalmente. Pô, você que tá aí, tá curtindo, deixa o seu like, deixa a sua inscrição, deixa o seu comentário e vamos começar, Vitor. Vambora, vambora. Vou começar aqui, hein. Capinamos aqui embaixo para pegar recursos. É que eu comecei de dentro de casa. O senhor começou de fora para dentro e eu de dentro para fora. Exatamente. Temos que dar uma melhorada nesse jardim aqui, está um pouco desleixado. Mostra a casa para as visitas, enquanto eu dou uma garimpada aqui. que tem, apareceu pedra preciosa aqui embaixo. Show, show. Desperdiçando a lua sangrenta nesse momento. Verdade. O Vitor colocou uma janelinha aqui, dá para ver do lado de fora. As pessoas que não têm casa, rir da cara delas. E olha a maldade. É porque a gente é vampiro, a gente é mal. Temos aqui a serraria, botando a serraria aqui. Os fornalhos continuam aqui desse jeito. Temos os trituradores fazendo pedra de construir coisas. Temos esses novos armazenamentos aqui. Pequeno armazenamento de alfaiataria, o pequeno de erva. Que a gente vende ervas que curaria calma, não é isso, Vitor? Isso aí. E temos um pequeno de alquimia aqui também. Botamos mais um baú. Mais o quê? Desbloqueamos novas tecnologias. Essa calça aqui de feiticeiro. Desbloqueamos vasos de plantas. Várias coisas. Os anéis aqui, a gente... O que o senhor diga? Nossa missão atual é construir um portal, né? Um portal. A gente pode construir um portal? Acho que não. A gente pode. Podemos? Ah, não. Acho que a gente precisa de pó de túmulo. A gente só tem dois. E agora o quê? Como é que a gente consegue pó de túmulo? Indo atrás do chefe que já está marcado aqui na seta de sangue, o Goff Swine. Goff Swine. O senhor está mostrando o Goff Swine aí? Não, vou fazê-lo agora. Então o senhor mostra enquanto eu vou atrás dele. Esse cidadão aqui, que ele não dá pra ver. Ele está com a cara... Tapada. Ainda não aparece o formato dele, mas ele tem uma cara de porco. Pô, isso me lembra aquele vilão lá do Batman. Ele aparece no... Ele aparece no Arcanite. Ele é uma das missões lá, que você vai ainda atrás do pessoal que é... Pô, do... Meu Deus! O Serial Killer lá. Aí você descobre que é ele. Ele é meio que um médico esquizofrênico lá. Que usa uma máscara de porco. E traz os mortos de volta pra lutarem por ele. Vixe. Eu esqueci o nome dele. É Swine alguma coisa. Achei a Lidia Arqueira do Caos. O senhor está afim de trocar a ordem das prioridades? Ah, por que que... Cara, eu parei pra pegar cobre. Quem sou eu pra... Pôr prioridade pra alguém? Dá pra dar dentro dela? Dá, tá na lua de sangue? Pô, então... Olha, cai dentro aí que eu tô chegando. Ah, joguei em você. Ah, meu Deus. Pera aí que tem enxofre aqui. O senhor vai lutando com ela aí. Prioridade. As prioridades. A mulher ficou invisível. Eu tô queimando. Ei, notice me, senpai. Ah, pera aí. Deixa eu usar o melhorado, né? E ela? O que que aconteceu? Ela atirou pro alto, maluco. Ah, fica parada. É magia. Tem que saber onde você tá. É, né? Pô. Eu sou inconveniente. Cuidado, maluco. Tá chovendo. Flecha. E não é aleluia. Ah, é, é, é. Ah, e essa não eu. Pô, seria bom se a gente fosse pegar aquela espécie de sangue ali. Ah, ela vai atirar em mim? Ah, morri. Pera aí que eu vou tentar... Eu acho que você cai dentro dela, cara. Esquece de mim aí. Tu tá com sangue pra caramba. Agora então que tá pegando o sangue tudo do chão? É, agora cadê a mulher que ela sumiu? Não sei. Se eu some também, se eu para de falar, me dá aflição. Ah, rapaz. É concentração. Pera aí. Ah, o senhor não se concentra. O senhor só bata. Pô, mas eu tenho que me concentrar pra bater, não? Não sei. O senhor é que ela faz o chão pegar fogo. Tá pegando fogo, bicho? E eu, no intuito de sobreviver, porque eu não sou otário. Aham, entendi. Ele é saído do... Do chão pegando fogo, bicho. Exatamente. Acho justo. E eu acho que ela... Então sai correndo que ela vai encher de nível. De sangue? Ah, agora eu vou. Por que o senhor veio me ajudar? A mulher agora encheu o sangue. E a gente tá com sangue horrível. Falhou miseravelmente, meu sangue tá acabando. Não deu certo. Não deu certo, mas vamos lá. A gente ainda tem meia hora de... Ah lá, encheu o sangue da moça todo. Ela encontrou uns esqueletos ali no meio do caminho. Cara, esqueleto besteiro. Que isso? O que o cara quis dizer quando deu o nome de esqueleto besteiro? Morreu o esqueleto besteiro. Não deu nem pra saída. Esqueleto que faz besteira, tudo. É, pois é. Ih, dá as costas pra gente não, maluco. Ah lá. Ué. Fazendo um pouco da gente. O senhor usou a magia de counter? Eu, foi sem querer. A porrada tá dando lá entre o lobo branco lá e mais uma galera. É, deixa o Gosswine ele lá, ó. É. Ele mesmo. Deixa, deixa ele lá. Será que a gente consegue fazer uma rinha de mestre? Será que eu consigo trazer ele pra cá? Vai distraindo ela. Deixa eu ver se eu consigo trazer ele pra cá. Gosswine. Uhul. Alô? Venha pra cá. Ah, ótima hora pra lutar. É. Vem pra cá, meu filho. O senhor tá distraindo ela aí? Ah, droga. Distraindo é um pouco demais. Ela veio pra cá, ela veio pra cá, ela veio pra cá. Cadê você? Eu tô tentando trazer ele pra cá, mas ele é lento, coitado. Ah, droga. Ela me... É. O problema é que esse... Esse... Ah, eu vou morrer. Esse... Não morra agora, não. Ah, morcão. Ah, ótimo. Agora eu tô lutando com dois mestres, sozinho. Ah, muito obrigado. O senhor é uma ótima pessoa. O senhor fala, não morra agora, não. Foi a primeira coisa que eu fiz. Me obedeça. E a pergunta é, eles estão se batendo? Não, eles estão me batendo. Ah, então... Eles se juntaram em mim. Pera aí. Pera aí, não. Acho que agora eles estão se batendo. Não, se batendo não. Não. Acho que é melhor socorrer. Viu? Não. Agora eles estão se batendo. Não, de novo. Eu quero só um respiro aqui pra eu poder... Agora eles estão se batendo. Agora é rir de mestres. A Ligia vai morrer. Pronto, batei nela. Tecnicamente, eu batei nela. Pera aí. Vai lá, garoto. O Alce tá batendo no mestre também. Eu tô morrendo. Ai, 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 ai. Peguei. Tu pegou também? Deu alguma coisa aqui. Cadê ele? Ih, ele morreu também. Caraca, maluco. Dois por um aqui. Que beleza. A Ligia pegou aqui. Ah, o Ghost Reiner não contou pra mim, não. Não, não peguei ainda. Vai contar agora. Ah, tá. Caraca, cara. Que que é isso, maluco? Tá de sacanagem, mas feio. O Alce matou o Ghost Reiner? Foi isso mesmo, produção? Eu acho que foi. Ou foi a porrada da Ligia? Morrendo. Não, ali a Ligia tinha morrido. Não, mas quando a gente suga, dá uma porrada em volta. Sim, mas foi isso que matou ele? Foi o Alce. Foi o Alce? Caraca, MVP, Alce. Você acompanha aí na... Na... Na minha tela, quando o senhor estiver editando. Sim. Eu acho que foi o Alce. Caraca, rapaz, que loucura. Botas de saqueador, peguei aqui. Pô, boa. Meu irmão, mas isso foi muito game. É, muitos stonks. Exatamente. Caraca, o maior stonks desse jogo até agora. Que coisa linda e maravilhosa. E não soa ainda, hein? É verdade. Rapaz. O que que tá ali no chão, aquilo é um coração? Eu acho que deve ser um coração imaculado. É, foi esse mesmo. Peguei aqui. Caraca, meu irmão. Que coisa linda. Você tá aí e já passou por um momento lindo desse? Deixa aí nos comentários. Pô, vou desbloquear duas magias. É, de graça? Caraca. E a dos paletos que o senhor gosta. Eu vou ficar com a magia do Conchi aqui, do... Caveira corrompida. Cadê a Ligia? Tá aqui. Rapaz, o que que ela liberou? Bolsa de couro, estação de manusear couro e devora... Ah, o devorador. Pô, o devorador é muito stonks. Cara, eu estou aqui... Eu estou estupefacto. Estou perplexo. Pô, isso foi... Eu nunca... Foi um bom jeito de acabar com a nossa lua de sangue. Inclusive, já tinha acabado. Que coisa linda e maravilhosa. Eu vou me abster de terceiro comentário, porque eu não fiz nada. Não, o senhor me largou na rabunda, desgraçado. O senhor não morre, não? Eu morri. Ai, peraí, que eu que estou morrendo aqui. Estou filtrando. Apo contínuo. Hã? É, apo contínuo. Foi apo contínuo. Eu sou rebelde. Não me mande fazer coisas. Não me diga o que eu tenho que fazer. Caraca, cara. Eu ainda morro também. Rapaz, eu vou morrer de corvo. Pode. Aí é triste, aí. Você está precisando de ajuda aí? Que eu estou voltando da casa. Já, já. Já resolviu. Caraca, olha. Nem se a gente tivesse planejado isso, a gente teria conseguido fazer. Eu vou meter o pé. Que isso. Cara, esse Goff's War deu muito trabalho para a gente quando a gente testou. Pois é. Muito. A gente morria muito para ele. Ele... O problema é que quando ele... Onde ele apare... Ih, eu estou sem sangue. Oi, urso. Caraca. Vai ser você mesmo. Tem um urso criatura 5 do lado de casa, cara. Ah, vou te matar só para dar spawn em coisa melhor. Que isso. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu estou com um bagulho aqui fantasma. Eu usei meu... Meu feitiço de lobo. Aham. Ah, aqui, ó. Cada acerto aplica enfraquecimento e concede um acúmulo de fantasma. O tempo de recado do feitiço é reduzido em 1%. E tem 2% de chance de ser reiniciado na jogada. Mas que... Que bosta, hein? Eu morri... Eu morri... O senhor pode... Ah, o senhor morreu? Eu morri. Peraí que eu estou matando um urso aqui que é muito fraco. A gente está precisando de vizinhos melhores. Eu estou muito longe de casa. Estou indo aí. Estou indo aí. Deixa eu contar aqui. Eu... Eu comecei a tomar dano porque eu estava sem sangue. Aham. Aí... Eu fiquei literalmente com 1 de HP. Entendi. E aí, enquanto eu me transformava para... Virar... Não, virar lobo e sair correndo, eu tomei uma flechada. Ah, isso aí é muito sacanagem. Então você está sem sangue? Não, eu consegui pegar um urso que estava aqui. Por que eu não estou conseguindo te trazer de volta? Ah, eu tenho que estar na minha forma de gente. Isso foi bem... Eu achei que você ia querer me dar uma chupada. Que isso? Na frente da revisita? Eu estava pensando em outro verbo, cara. Eu acho que é melhor. Pois é. Sorver, talvez? É menos pior? Ou absorvida? É... Não, ah. Sorvida. Absorvida, não. Sorvida. É sorver, não é absorver. Pois é. É sem o A. Deixa aí. Você tem alguma ideia? Sugestão vocabular. É. Sugestão vernacular. Você deixa aí nos comentários. Eu vou ficar com sorvê que eu acho sorvê melhor. Até porque sorvê lembra sorvete. Que é uma coisa que a minha senhora gosta muito. É verdade. Então... Fica aí. Aquilo é enxofre? É só pedra. Eu nem li. Pedra só não me... Não me teto. Cara, dois metros, cara. Rinha de mestre. Quem foi que plantou uma árvore na entrada de casa? É... Eu não fui. Eu não... Eu tenho alguma coisa pra guardar? Tem um mestre que dá coisas pra jardim. Aí a gente consegue impedir essas paradas de voltarem e arruinar o nosso jardim, entendeu? Tem... Deve ser aquela que é meio feia. Como é que é o nome dela? É... Deixa eu consultar aqui. Deixa eu consulte os seus arautos. Polora. Polora. Caminhante feérica. Noroeste muito distante. Ela fica no lugar do mapa que é bem... Quase um... Um santuário, assim. Tá um lugar bem bonito. Se eu gostou. Colocaria meu castelo lá, cara. Dá pra se aposentar lá, inclusive. Tá. Aposentar e ir morar lá. Entendi. É... A gente abriu... Ah, o anel do corveiro, né? Com... Verdade, verdade. Eu vou arrancar os outros aqui de fora, hein? A bota de saqueador. Eu achei que eu tinha pegado a bota, mas eu peguei como se faz a bota. Não sei se é melhor ou se é pior. Bom, eu vou... Não vou... Por... Uma questão de... Hum... Contenção, contingência, na verdade, que eu queria dizer. Não peguei todas as... Todos os blocos. Que tem nos brasilhas, não. Deixa lá, deixa lá. É, deixa lá. Ah, botei pra fazer pó de túmulo aqui. Pra que que o senhor queria oito papel? Eu tenho três. É... Pra fazer um desses armários aqui, mas pra guardar livro, esses bagulhos. Não, não vai me ajudar. Pô, precisa de oito. A gente tem quatro. Não, devolve. Não, agora tá aqui. Você nunca pegará os meus papéis. Eu vou botar... Eu tô com 1450 madeiras, vou botar pra fazer tábua aqui. É, também. Tô fazendo tábua. A gente vai ficar com tábua até o... Fazer bico. Isso aí que você pensou fazer bico. Ah, é. Ah, merda. Eu comi um coração imaculado sem querer. Putz. Eu tô com o coração estragado. Não vou, não vou comer. Não, imaculado não. Comigo foi o estragado mesmo. Ah, tá. Ai, ai. Que bosta. Anel do coveiro. Pode tudo? Ih, não. A gente vai precisar voltar lá no... No goção. É. Por quê? Pra pegar lírio do pranto. A gente não tem lírio do pranto. Rapaz, verdade. É, tem aqui não? A gente não tá plantando não. Não, não. Que ele não vai crescer agora. Ah, não. Deixa eu ver onde é. Tem 50. Tem 50 aqui. Deixa eu ver onde é que é. Bivaca dos bandidos. Vai lá que eu vou tentar achar onde é que tem aqui o lírio do pranto. Não dá pra fazer 2, não. A gente tem que voltar lá. Era mais pra baixo. Era mais pra baixo? Eu sei que perto de cemitério costuma ter. Pois é. Eu acho que era... Tem um lugar aqui. Cemitério profanado aqui, ó. Onde, onde? Marca aí. Marquei, mano. Não tô vendo. Tá no mapa aí. Ah, tá. Beleza. Vou marcar o meu também que aí cria um caminho pra lá. E pra fazer o portal pra gente voltar pra casa. Precisa da essência de sangue maior que a gente já teria porque botou... A prensa de sangue. A prensa de sangue. A gente não falou, né? Não mostramos a prensa de sangue. Pera aí que tem um cobre aqui. O senhor me conhece. A função dela é bem marginal, se é sincero. É, não. É pra juntar as paradas e fazer... É porque assim, como a gente tá num servidor nosso, a gente não tá precisando tanto de essência de sangue, né? Porque é meio que manter o seu castelo de pé. É, é. Bom, não tendo jogado em outra circunstância... Não, porque assim, o servidor, a gente meio que desliga o servidor quando para de usar. Correto. Teoricamente, era pro servidor continuar rodando. E aí as pessoas podem sacanear o teu... Aí a parte do castelo ficar de pé faz sentido, entendeu? Entendi. Porque o negócio tem um tempo ali. É que a gente não usa porque a gente controla o servidor. O mundo é nosso. Entendi. Você já entendeu? Eu não tenho pensado por esse lado. É. Por isso também que a gente joga aqui num esquema de... As coisas fazerem mais rápido. Sim, sim. Quando a gente tiver servo, as missões vão dar muito mais retor... Recursos, porque... Se a gente não pode deixar o dia inteiro aqui, porque o servidor não vai ficar o dia inteiro rodando, então a gente vai ter que acabar com as coisas mais rápido. Entendi. Essas coisas. A parada foi adaptada pro... A gente tira com a mão e deu com a outra. Ah, foi. Exatamente. Tá rolando uma porrada ali, é você. Sou eu. Não achei muitos lírios do pranto até agora, não. Tô vendo se essa galera aqui... Ah, mas em compensação achei um baúzão. Tô, tá bom. Costuma ter lá embaixo. Pó de túmulo. O que que nós temos aqui de interessante? Lobo espectral. Achei pó de túmulo. Lobo espectral eu tenho, mas qual é o nível? Lança de cobre imperdosa. Joia nível 1 também. Ah. Não me ajuda muito. Mais lírio do pranto. Ah, lírio do pranto é o que a gente veio aqui pegar, pô. Sim, sim. E a gente precisa de no mínimo 64. Temos 92, e já tá dando pra voltar pra casa. Só que jogo. Mas vamos terminar aqui. Vamos terminar o passamento. Eu vou agredir esse cara. Não vou com a cara deles? Vocês me fizeram sofrer muito na nossa round de teste. Ah, os túmulos são baúz, tu sabe, né? Sim, sim. Já saquei um, inclusive. Tava matando um cara justamente pra poder pegar o túmulo do lado dele. Ah, tá. Lírio do pranto foi aqui. Acho que desse lado tá limpo. Clear. Ah, é você. Que susto. Tá. Não tem nenhum, nenhum líriozinho do pranto aí, não? Dando sopa? Não, tá clear nada aqui, não. Tu deixou um baú aqui fechado. Baú aonde? Aqui, ó. Nesse cantinho aqui que eu tô. de fato eu não fui. É, não temos lírio do pranto aqui. Então já acabou, já pegando... Ih, caraca, tem um corpo gigante aqui. Era esse corpo que você tava apanhando? Tá, deixa eu ver. É, isso aí só que eram dois. Ah, sei. Às vezes quando você tá entrando aqui, aparecem dois bem aqui onde eu tô rodando igual um... Ah, tá. Ah, em cima do mapa, tá. Entendi. Tinha umas paradas... Eu lembro de uma vez que eu pulei pra baixo e eu achei lírio do pranto pra caramba. Mas eu acho que não. Bem, acabou, né? O senhor pegou por acaso alguma semente? Sementes? Não. Pra gente continuar o nosso jardim. Planteixo. É, a nossa planteixo. É, eu tô vou pegar aqui agora. Aí pode cair mais no mestre aqui já que a gente fez dois pelo preço de um ou a gente faz um pelo preço de dois? Ah, falta... O Clive incendiário não é difícil não. Vamos lá atrás dele. Tá perto? Não sei. Deixa eu ver aqui que eu só... Só vou andar um pouco porque eu chamei a atenção de duas aranhas. Elas estavam brigando? Não, não. Elas estavam cada uma em seu canto. Ah, sim. Inclusive, eu já estava rastreando o... Tá, tá vendo? Clive e o incendiário. Vamos lá atrás dele. Muito distante. Muito distante. Significa que ele não está perto. Exatamente. E o outro, Nibbles? Ah, esse é em casa. O Nibbles tem que... Ah, vou fazer o Nibbles. Vamos fazer o Nibbles. Mas faz um só, por favor. Todas as vezes que a gente lutou com esse infeliz, a gente perde duas vezes. Idiotário. Não prometo nada. Eu subi, então. Estou voltando para casa. O senhor está voltando para casa? Tá bom. Estou indo atrás do senhor. O Nibbles dá forma de rato. É verdade. Forma de rato. É bom para o PVP e é bom para a gente entrar nos lugares sem ser descoberto, né? Mas se você chegar perto o suficiente não funciona. A pessoa percebe que não é o rato que é o Stortilero. Aí ela não gosta. Vamos batendo aqui. Mataram... Ah, os lobos mataram um esqueleto aqui no... Pé de gado. He-Man... He-Man appreciate essa... He-Man curtiu isso. He-Man curtiu. Pô, peguei o osso que o lobo estava comendo aqui, cara. Eu acho que é vacilo. O que que dá para desbloquear? Bota aí de saqueador também. É. Tá aí. Para fazer a lança de cobre em piedosa? Sim. Você vai precisar de uma tesoura sem ponta? Não. É... Cola branca. Eu estou aí com o bastão. Esmeralda bruta. Ih, quebrei o menino. Pera aí. Que a supervisão do adulto está chegando. Ah, eu separei a parada aqui e juntei errado. Ah, dá para fazer já. Lança de cobre em piedosa. Ah, vai acabar a... Como chama? Ah. Pedra de amolar. Deixa eu pegar aqui que tem na... Tem feito aqui. Vai lá. Vai fazendo as coisas aí que eu estou tentando manter o nosso jardim minimamente aceitável aqui, mas está difícil. É... Eu não vou conseguir fazer a outra lança porque eu preciso de dar lança. Então se eu já está com tudo aqui é só chegar e fazer. Ah, está um show. Já estou chegando aí. Pera aí. O que houve? O senhor está próximo? O senhor chega perto aqui. Estou chegando próximo. O senhor chega bem perto do meu personagem. Ah, é para eu te olhar a máscara. Ah, aí sim! Pô, aí... Já dá para virar o rei dos piratas aí. Já dá para virar o rei dos piratas. Caraca, excelente, cara. Caraca, excelente, maravilhoso. Não consigo... Aí, dá para fazer o armazenamento lá que o senhor queria. Qual o armazenamento que eu queria? O de livro. Ah, sim, show. Cadê o triturador de... Ah, os ossos foram aqui nesse triturador aqui, né? Isso. Tu fez o bagulho de reciclagem? Ih, não. Aí, está vendo? Está no mole. Aí. Produção... Cadê ele? Refino está aqui. Precisa de tábua e lingóide de cobre. Eu acho que isso a gente tem... As pampas, né? Cadê o lingóide de cobre? Ah, se não tiver... Ah, não, aqui dentro. Ah, o que o senhor tinha botado aqui para mim mesmo? Para você fazer a lança. Lança. Cadê a lança? Lança, lança... Não, tem a espada, pô. A lança... Ah, eu tenho que aprender, né? Tem que aprender, é. Parece fácil, mas é difícil. A gente pode fazer o arco longo de cobre aqui, tu está sabendo? Ah, não. Esqueci. Ouro. Estamos sem couro aqui. Ah, e tem o arco longo impiedoso também. Eu fui pegar a brumatita. Era isso que eu tinha esquecido. Lança impiedosa, está aqui. arco longo de cobre. Cadê o arco longo de cobre? Vou fazer também. Está feito. Brumatita bruta. Arco longo de cobre impiedoso. Falta ametista bruta e pedra de amolar. Espera aí, o ametista eu pego aqui. É só colocar lá que está tudo certo. Eu esqueci de pegar o meu arco. Se eu tiro o olho do meu arco. Cadê a essência de coisa maior lá? Espera aí. Vou pegar a metade do cobre que tem aqui. Tem cobre para caramba que eu faço o baú que come as coisas. Boa. Pronto. Esse aqui é o baú da reciclagem. O que a gente pode colocar aqui? Botar esse aqui aqui. Tem uma calça que eu vou colocar aqui. Esse aqui que eu não quero. Ah, eu estou botando algo errado. Eu sou muito burro. Eu vou botar essas joias que a gente não vai usar. Os livros que a gente já usou. Onde você falou que tem papel aqui? Ah, deve estar no... Está comigo, não está não? Ah, meu pai. Estou todo enrolado. Eu tenho oito certinho comigo. Serve. Joga no chão aí. Vai, vai. Valeu. Caraca, eu estou certinho de você estar. É. Armazenamento... É esse aqui do conhecimento. Dá para fazer agora. Isso. Cara, a gente precisa... A gente precisa botar essas paradas no lugar melhor. Está faltando espaço. Boa. Aí. Melhorei meu... Vou ver a estrutura para cá. Meu anel aqui. Ui. Melhorou o seu anel? Isso. O senhor tem para fazer mais? Ou não? O quê? Ih, estou agredindo a mobília. Ah, não. Não passa isso. O senhor quer o quê? Perdão? É o anel de coveiro para ficar mais forte, não é? Pode o túmulo, lírio do pranto. Eu não tenho ainda. Ah, você não tem lírio do pranto? Não. Espera aí. Anel do coveiro, falta pó de túmulo. Uhum. Deve ter aqui... Vou botar os... Os livros aqui. Pô, só tem cinco? Eu vou botar vocês aqui também. Sem espaço na saída, não seja por isso. Sem espaço na saída. Com espaço, como é que está sem espaço? Ué, devorador não quer devorar. Ah, agora foi. O senhor... Rapaz, eu estou perdidinho. Só você não. Eu estou perdidinho. Espera aí, que eu ia botar um negócio aqui que eu mudei da ala dos malditos. Aí agora eu posso botar essa... Essa caveira aqui. Isso. Como é que estamos aqui, o devorador? Está indo bem. Já deu 20 papéis aqui, o devorador. Vou botar lá no... No armazenamento do conhecimento. Agora a gente tem que fazer o nibbles. Espera aí. O que a gente precisa para o nibbles? É produção, com certeza. Fabricação, refino, pesquisa, área de cultivo. É aquele bagulho de peste. Como é que é o nome? É, eu não lembro onde é. Jardim, arcenaria. Ah, está aqui, está aqui. É pedra e osso. Rapaz, não sei se a gente tem pedra não, hein? Não sei se a gente tem osso. Não, osso a gente tem, com certeza. Osso tem 1830 ossos. Peguei aqui 915. Tem pedra aí? Não. Espera aí, deixa eu ver aqui. Tem 699 pedra. É... Me dá um pouquinho de osso aí. Espera aí, aguenta aí. Deixa eu só ver o que eu preciso para fazer o nibbles aqui. Pô, faz lá de fora, pelo menos. Não, sim, mas o que é que precisa para fazer ele? É, cadê o nibbles? Nibbles, o rato pútrido. Pó de túmulo e coração imaculado. Quanto de pó de túmulo? 4. Caraca, você pode ocupar muito espaço. O que? O... O transporte. Bota do lado de fora? É, bota... É, não sei. Bota aqui dentro mesmo, do lado do coração do castelo aí, ó. Tá bom assim. Tá bom assim? Tá bom. Bom, bom, bom tá não, mas tá aí. Vou abrir um espaço aqui só para colocar o... Marra, rapaz. O nibbles. E a gente não fez a... Não era a Lydia que dava o negócio de couro? É, mas agora já invoquei o nibbles já, hein. Ai, meu pai, peraí, tô indo aí. Apareceu, apareceu. Rapaz, Stuart Little é o caramba, né? Stuart Beagle. Forrada nele. Ai, eu apertando o botão errado, coisa feia. Acontece, nas melhores famílias. Três remestres num vídeo só? Pô, é? É isso. Eu ia deixar pro outro, mas eu já tinha prometido. Ai fica feio, né? Prometer e não cumprir. Isso aí. Rapaz, tá melhor trocar de arma aqui. Pô, ninguém quer me bater, não? É isso mesmo? É o quê? Só porque eu chamei vocês? Eita. Só porque eu falei, quase que eu morro aqui. Tem uma esfera de sangue ali atrás, ó. É, eu vou pegar aqui. Mas tu tá mais precisando mais que eu. Ai. E morrer é tranquilo, tá perto de casa. Dá pra ressurgir e voltar pra porrada? É, dá. Eu acho que eu vou acabar fazendo isso, hein? Assim, não porque eu quis. Não premeditado. Porque o destino, assim, reservou. Aham. Aê. Foi. Lá vai. Lá vai. Lá vai, lá vai, lá vai, lá vai, lá vai, lá vai, lá foi. Sem ossos. Sem ossos. E 200 madeiras. E cadê o ratinho? Forma de rato. Ah, o ratinho. Ah, o ratinho. Rato bonito. Dá um zoom aqui no rato. Pô, isso é um rato de esgoto feião, hein? Feião, mas é um rato rival. Entra um rato desse na sua casa, você não sai correndo pela outra porta? Pô, eu fecho a porta e taco fogo. E quando que a gente vai ver as outras coisas desse jogo maravilhoso? Quando, 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 quando? No próximo episódio. Pô, acabou, Vitor. Tá feliz? Eu tô deveras feliz aqui na minha forma roedura. Você pensa o que que não vai ser quando a gente ganha a forma de capivara. Pô, aí sim. Aí vai ser gigante. Vai ser maior que o Nibus. Aí ninguém vai mexer com a gente. Ninguém briga com as capivaras, cara. É verdade, é verdade. Mas você tá aí e tá brigando com capivara também. Ó, o vacilo. Capivara só não gosta de mulher grávida com cachorro. Tem sempre os eventos da capivara morrendo mulher grávida com cachorro. Não sei por quê. Ela tem alguma coisa. Não sei. É super aleatório. Vire mestre aí no jornal. Capivara ataca a mulher grávida passeando com cachorro. Você, minha senhora, está grávida e está passeando com cachorro? Passe longe da capivara. É isso, minha gente. Se você que chegou até aqui, você é o melhor que nós temos. Deixa aí seu like, se inscreva no canal, deixe seu comentário. Considere apoiar esse canal que não tem muito a dizer, mas continua falando mesmo assim, não é verdade? É claro, é claro. Estamos aqui pra falar disso. E se quiser continuar assistindo o que a gente tem feito, clica aí no meu retângulo pra ver o que saiu de mais novo ou clica no retângulo do Márcio pra ver o próximo episódio. E vambora. Vambora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.